E aí, meus milionários! Oi, pessoal! Como é que vocês estão? O homem já até pegou já esse bordão. Escuta, meu povo, como vocês sabem, fui desafiada e tal. Você já perdeu, Denise? Eu vou ganhar essa aposta. Mas eu, eu, disse pra ela que eu ia começar numa segunda-feira, tá? E o que que ela falou pra mim? Escuta o que ela falou. Tá vendo, pessoal? A mulher me chamou de fracassada. Tá? Diz que eu não consigo. Mas eu não tenho nenhum problema, meu amor, porque eu sei que eu vou conseguir. Porque isso vai ser um foco pra mim. De vez em quando vocês vão ver aí ela escrevendo aí embaixo, porque a querida vai seguir os meus vídeos, né? Ela vai ter essa vantagem de seguir os meus vídeos. Mas eu sei que eu vou ganhar. Eu sei. Logo que eu vou começar algo, lá, cortando todos os carboidratos, cortando tudo, meus amores, eu estou fazendo a despedida. Olha o que eu estou comendo. Aí você diz, não! O que que é isso? Vatapá, amor! Vatapá, eu disse, eu vou fechar com chave de ouro. Eu amo comer vatapá. Vou fazer um vatapá, fiz um vatapá e estou comendo meu vatapá do Pará. Não é do Pará e da Olona, né? Mas é o jeito, né, meu amor? Então eu estou comendo meu vatapázinho, fazendo a minha despedida. E vou começar meu povo a pegar forte. Eu rumo a ganhar esse dinheiro, tá? Porque essa aposta está firmada. Toda vez que você come o que não deve, minha filha, meu amigo, meus milionários, bate a dor na consciência. Mas hoje até que não está batendo tanto, porque eu sei, meus amores, que é só por hoje. Assim, ah, tá, eu sei. Sempre a gente diz que é só por hoje. Mas, é, pessoal, eu tenho que ganhar essa aposta. Pessoal, meu marido acabou de convidar a gente pra ir pra um restaurante. Então, vai ser uma noite. Mais uma de comilância. E eu vou aproveitar. Eu sei que tu, a minha inimiga que está aí, tá? Que agora a gente se tornou inimiga, assim, de balança. Ela vai dizer, tu é fraca, tu é fraca. Pessoal, estou sendo convidada pra ir pra um restaurante sem pagar nada, que vai pagar o meu marido. E eu não comecei hoje a dieta. Então, eu vou, coração. Vou, acho que vou fazer uma plástica primeiro aqui. E vou, senão eu vou com essa cara lavada que eu não estou com vontade nenhuma de estar ali me periquitando pra sair. Ai, eu sei que eu vou. Vou pro restaurante, meu amor. Vou pro restaurante. Olha só o que uma plástica faz, né, amiga? Nada melhor do que passar uma basezinha, meu amor, pra não assustar o povo, tá? Estamos indo, pessoal, e eu não estou com um pingo de fome. Fui comer o que não devia. E agora, acho que nem vou comer lá, né? Só pra fazer o charme, só pra fazer o charme. Talvez venham pedir uma salada, amor. Uma salada. Gente, como eu comi o vatapá em casa, então, meu amor, não vai dar pra entrar essa pizza, não. Olha só. Não olha assim pra mim, cara. Não olha, não fica com raiva de mim. Eu simplesmente estou jacando. Não estou nem jacando, eu estou entrando no poço todo. É porque, meu amor, eu entrei agora, eu vou entrar agora na dieta total. Então, eu passo. Eu passo. Pronto, amigas e meus amigos. Agora bateu, tá? Coração. Bateu arrependimento, bateu a dor de barriga, bateu um monte de coisa. Nossa, eu não quero nem saber quantos quilos eu estou no momento. Ai, quero nem saber, quero nem saber. Pessoal, assim foi o meu dia, né? Estraguei. Mas nós vamos conseguir, meus amores. Porque você pode até estar pensando, ai, faz aquele sacrifício todo, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. E não dá em nada. Pessoal, eu estava até pensando, deve estar legal vocês verem o meu sacrifício para mais tarde vocês verem a minha vitória. E vão dizer assim, nossa, ela passou pelo mesmo que eu passo todos os dias, mas venceu. E assim vai ser você também, tá? Eu vou conseguir, meu amor. E dessa vez vai ser para valer. Ah, cansei. Pessoal, o que eu quero dizer para vocês? Que Deus abençoe a cada um. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus abençoe a sua semana. Que nós possamos voltar mais e mais para a vontade de Deus. Buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Colocar sobre Ele as nossas ansiedades. Para que Ele possa nos preencher e nos encher. Para que nós possamos vencer. Vencer na presença do Senhor. Porque isso tudo aqui é material. Isso que a gente quer é carnal. Mas que nós possamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Porque Ele tem muito mais a nos oferecer, tá? Coração, um beijo! E eu vejo vocês amanhã, meus milionários. Para mais um dia. E quando começar vai ser para valer. Um beijo. Me segue no Instagram. Dá um like nesse vídeo. Um beijo e tchau! 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 E aí Tchau! 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 Obrigado.